Pessoal, tudo bem? Muita satisfação enorme. Meu nome é Patrício, para quem não me conhece. Sou o idealizador do canal, do Amantes do Cinema. E vamos terminar de falar sobre o filme Mad Max. Interessante desse filme é que ele é um filme australiano. Ele não é um filme americano, ele é um filme australiano. Para quem não conhece, a direção dele, a produção dele, George Miller, foi australiana. A ideia também do filme. Uma coisa interessante desse filme, do Mad Max, é que o Mel Gibson não era conhecido na época, como hoje. E tiveram que dublar as cenas dele, porque o povo americano não gosta de sotaque no filme, de outras línguas diferentes. Aproveitar aqui, pessoal, falando sobre esse filme aí, eu queria falar uma coisa para vocês. Hoje em dia, o cinema mudou muito. Muita coisa mudou, não é mais aquela coisa como era antes, né? Hoje, de dez filmes que é lançado aí, dois filmes é bom. De quinze que é lançado, quatro é bom. Então, na verdade, o cinema mudou muito. Muita coisa mudou dela para cá, da década de setenta, oitenta e noventa, né? O auge do cinema foi oitenta e noventa, né? Os grandes sucessos clássicos do cinema. Então, o que acontece? No decorrer dos tempos, o cinema perdeu aquele brilho que tinha antigamente, né? Perdeu o brilho, perdeu aquele tesão que tinha, né? Que a gente ia, né? Que era bom, que só era coisa boa, era uma novidade, né? Era uma novidade atrás da outra. Hoje não existe mais. E tanto é que hoje em dia mudou por causa que tem muitos efeitos especiais, né? Hoje um filme é produzido em questão de um mês, dois meses, três meses já termina, né? Antes demorava quase um ano para produzir um filme. Muita coisa mudou dela para cá. O interessante é que esses filmes de hoje em dia, eles são mais, tipo assim, com muita ficção científica, né? Muitos efeitos visuais especiais. Antigamente os efeitos especiais eram manuais. Hoje eles são computadorizados. O avanço da tecnologia, né? Enfim. E eu também quero avisar a vocês que nós vamos falar sobre também seriados. Seriados antigos, novos, né? Tipo, quem é que você lembra do Chips? Vamos falar do Chips também. Vamos falar do Duro na Queda, Magalha. grandes seriados que dêem sucesso no passado, hein? E agradeço vocês por assistirem o vídeo. E, né? Deixem sua opinião aí, ou sua mensagem aí, se vocês quiserem que eu fale de algum filme. Um abraço a todos aí, satisfação enorme mesmo. Muito obrigado e até lá. Vamos falar de mais cinema e filmes.